Depois das buscas à casa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o FBI investiga o que chamou de número sem precedente de ameaças contra funcionários. A informação foi dada à CNN por um interlocutor da Polícia Federal Americana. Nomes de dois agentes que assinaram o mandado de busca à casa de Trump chegaram a circular na internet. Outros funcionários tiveram informações pessoais vazadas. Apoiadores do ex-presidente também fizeram ameaças violentas ao juiz que autorizou a busca. Um homem armado tentou invadir um escritório do FBI em Cincinnati, no estado de Ohio, e foi morto depois de enfrentar as autoridades. As buscas na propriedade de Trump, na Flórida, fazem parte de uma investigação para averiguar se ele retirou ilegalmente os documentos da Casa Branca enquanto deixava o cargo.